Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês? Tudo uma boa, tudo uma nice? Então tá tudo bom. Hoje eu já trouxe um vídeo, mais um DIY, mais um Faça Você Mesmo, que agora eu tô nessa vibe DIYzera, né? Eu tô assim, querendo fazer umas coisinhas aqui, porque a gente não tem dinheiro pra comprar, então a gente faz, né? Nada melhor. E eu trouxe pra vocês hoje uma super dica top, porque dica boa é dica compartilhada, né amiga sua louca? Trouxe essa super dica pra vocês de um olhinho rejuvenescedor que você vai fazer por menos de 20 conto. E o olhinho original, ele custa no mínimo 400 reais, ou seja, tu vende teu rim pra poder tu ter o teu olhinho caseiro. Caseiro não, pra tu ter o teu olhinho lá, que é o farceio. Farceio ou farçaio? Farsal. Que é aquele olhinho que as gringas utilizam, elas pegam lá e ficam fazendo aquele tutorial lá no Instagram, e pinga no rosto assim, e fica tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas é quando você vai comprar, toma aquele choque, né? Porque o quê? É o teu rim. Quem é que vai dar o rim por um produto que você pode fazer por menos de 20 reais? Que a titia aqui gastou menos de 20 reais. Esse aqui é o olhinho rejuvenescedor. Eu não vou chamar ele de farçal e caseiro, não. Esse aqui é o olhinho rejuvenescedor. Eu tô usando ele há uma semana e pouquinho. E só esses dias que eu tô usando, eu já tô sentindo muita diferença em minha pele. Por isso que eu... Ai... Por isso que eu decidi trazer essa dica pra vocês, porque dica boa, dica compartilhada. Eu vou frisar sempre aqui isso no meu canal, porque a gente precisa perpetuar as pessoas de conhecimento. E o YouTube é o maior que eu sei. Então, vamos conhecer quais são os materiais que se utilizam pra fazer esse olhinho rejuvenescedor. Fala, jovens! Então, vou narrar pra vocês aqui os produtinhos que vamos utilizar. Primeiro, o óleo de amêndoas. O óleo de rosa mosqueta, o nosso queridinho rejuvenescedor. E o óleo de coco, que também já é o nosso queridíssimo. E também o recipiente, né, pra gente poder colocar o produto. Pode ser qualquer tipo de recipiente, tá? Bom, eu vou colocar 10ml desse olhinho de amêndoas. Essa receita, ela não é minha, tá? Se vocês colocarem no tio Google, vocês vão achar... Vocês vão achar várias receitinhas semelhantes. Eu dei uma adaptada e tal. E depois eu vou colocar todo o conteúdo do óleo de rosa mosqueta. Ou seja, mais 10ml. E por fim, nós vamos colocar 5ml de óleo de coco. Depois é só você misturar, tudo bonitinho. E vai ficar nessa corzinha aí. E tudo certo, tudo numa boa, tudo beleza. E aí é só sair para o abraço. Então, meu povo, Brasil. Vocês viram aí, né? Super barato, super top. Em uma semana que eu tô usando esse produto aqui, eu tô sentindo uma diferença gritante enorme em minha pele. Minha pele, ela é tipo mista a oleosa. Eu acho que ela é mais oleosa do que mista. Não sei. Mas, este produtinho aqui, tem gente de pele oleosa que fica com um pouquinho de receio de usar. Porque ele é a base completa dele. Então, óleos, né? Eu botei 3 tipos de óleos aqui. Só que a minha pele, ela não ficou mais oleosa, nem menos oleosa por causa disso. A minha pele é oleosa de natureza. Eu já utilizo produtos para combater oleosidade. Eu faço esfoliação. Eu coloco máscara preta, argila verde. Máscara preta. Argila preta, argila verde. Eu faço todo um cronograma. Se vocês quiserem, eu posso até falar sobre isso aqui. Em um vídeo específico para pele oleosa. E eu senti uma diferença quando eu comecei a usar esse óleo aqui. Há uma semana atrás. Uma semana e meia atrás. Por quê? Eu tinha algumas poucas manchinhas. Nada demais, assim. Se você chegasse muito perto, você ia perceber que eu tinha algumas poucas manchinhas de espinha que eu, idiota, resolvo pocar. Eu odeio ficar com mancha de espinha. Minhas costas, ela é samba de espinha que eu poquei na minha adolescência. Eu tinha algumas espinhas, algumas marquinhas. Eu comecei a usar. Também eu tinha alguns cravinhos bem evidentes aqui na região da Minareba. E, gente, se eu disser pra vocês que hoje eu não tô vendo nada. Eu chego, assim, no espelho bem de frente, assim, de manhã cedo, quando eu tô com aquela cara linda, maravilhosa, de passar a noite toda num sono bem profundo e não vejo nada. Então, assim, né? A gente já fica muito feliz. Por quê? Porque gastou menos de 20 reais num produtinho, que o original você dá até o rim pra poder conseguir ele. E tá vendo um resultado maravilhoso. Como vocês puderam ver, a base principal do olhinho caseiro, nosso olhinho rejuvenescedor, é o óleo de rosa mosqueta, que é um óleo multi benefícios pra nossa pele, assim. Ele tem poder de ajudar a cicatrizar, ele também ajuda em peles acneicas. Ele não é indicado pra peles oleosas. Mas, é como eu disse pra vocês, por conta e risco, eu usei e eu não vi nenhuma diferença. Minha pele é oleosa, não ficou nem mais, nem menos oleosa. Como vocês também puderam ver, a minha receitinha difere um pouco das outras, porque eu não coloquei o óleo de girassol. Eu usei óleo de coco, porque eu já tinha o óleo de coco aqui em casa e o óleo de coco, ele também é multifuncional, não é mesmo? Então, a gente vai fazer o quê? Vai usar o óleo de coco, porque já é menos um dinheirinho pra ter que comprar, né? E também não coloquei essência, porque eu não achei necessário, mas pouco cheiro forte. O óleo de rosa mosqueta não tem cheiro forte. O óleo de amêndoas tem um cheirinho bem gostosinho, doce, então não achei necessário colocar nenhuma essência pra ficar com cheiro. Testem aí, que vocês não vão se arrepender, porque esse óleo aqui, ó, eu como sou uma pessoa que não cuidava muito bem da minha pele anteriormente, há uns 3, 4 anos atrás, quando eu tinha, fiquei 19 anos, eu não cuidava da minha pele. Depois que eu comecei a cuidar, eu comecei realmente a ver que minha pele deu uma melhorada muito boa e fazer o cronograma, que é um assunto ponto vídeo. Se tu gostou da dica, não se esquece de clicar, largar o teu dedinho aqui, ó, sem nenhuma, uma pão durece, nesse like, larga o teu like maroto aí, estoura esse like aí, por favor, porque é dica boa, dica de amiga, a gente vem aqui e grava com toda a moicadinha pra vocês e vocês não têm a consideração de deixar o like, não é inscrito, já se inscreve, aí ativa as notificações, porque sempre que eu postar um vídeo, você vai receber esse vídeo aqui, no teu celular. Me acompanha nas redes sociais, o blog tá lá com conteúdos novos, direto, eu acho. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, é aquela coisa, né, já falei, não vou repetir. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima, falou!